E aí rapaziada, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu queria reagir ao jogo que tivemos da Liga dos Campeões entre Paris Saint Germain e Red Bull Leipzig, o jogo que foi no Parque de Princes e é isso, vamos ao vídeo E aí a torcida do Paris, PSG sem Undimaria, sem Neymar, Sergio Ramos ainda não estreou, sem Paredes, sem Icarne com alguns desfocos aí, o ataque foi Messi, Draxler e Kylian Mbappé E aí bola rolando, Mbappé veio tentando, Mbappé sempre na correria dele né, e aí o treinador do Red Bull Leipzig E o Poketino que é muito contestado aí né, tem um grande time, mas... E aí, grande chance aí do RB Leipzig e o Navas foi bem aí, que ele é um grande concorrente né, Donnarumma, Navas e Donnarumma E aí cruzamento, em cabeça... PSG tem um time máximo, mas não consegue jogar... Tanto aí, uma bela chance aí... O Poketino aí é muito contestado, e realmente não faz um trabalho aí... Com o elenco que tem né... E aí cabeçada, Kylian Mbappé aí... Por pouco ele não toma um frango aí... E aí contra-ataque, Mbappé driblou ali, voltou pro lado... Entre as pernas do zagueiro, 1x0 Paris aos 9 minutos... E aí o Mbappé, como sempre, é muito rápido o Mbappé... Puxou, chutou no canto... 1x0... PSG... É muito rápido o lance do Mbappé... Rapidamente ele chega no ataque... E aí, papetei todo de cabeça... Entrada dura aí no Red Bull... E aí... André Silva é muito bom... É um grande jogador André Silva... Foi bem no Milan... Tá no Red Bull... Leipzig na verdade... Mbappé corre demais... E aí Mbappé de novo... Mas sentou o toque e não deu certo... E aí o Red Bull veio... Cruzou... Na mão do golinho... E aí falta levantou... Marquinhos salvou aí o Paris... E aí cruzamento do André Silva... Dominou e bateu muito bem... Bateu muito bem... E a bola bateu na trave ali no poste... André Silva muito bem... Lance muito rápido... Ele conseguiu dominar sem deixar a bola cair... Fez... Mandou na trave... E aí contra o ataque de novo... O Red Bull cruzamento do André Silva... Dessa vez marcou... Coisa de dois minutos depois daquele lance da trave... Camisa 33... Empatou para o Red Bull... No Leipzig... Aos 27... E aí o Nuno Mendes tentou... Toque para o Mbappé... Foi trabalho ali... E o mais Paris... Mbappé aí... De letra... E aí no Nuno Mendes... Foi para cima... Só foi outra grana e falta ainda... E o Messi levantou... E a zaga do RB lá... Se afastou... E é isso... Acabou o primeiro tempo assim... E aí já no segundo tempo... Um a um... O Red Bull tentou de cabeça... André Silva sempre ele... Aparecendo muito bem... Nos lances... Tem uma bela foto para o Red Bull lápis... Cobrou bem... Mas a bola subiu... Foi um pouco... Um menos de força... E anulou... Creio eu... E aí outra foto... André Silva nela de novo... E aí o Red Bull cruzamento... Bateu meu cruzado ali... E não apareceu ninguém... E aí falta em Nuno Mendes... Que apanhou demais nesse jogo... E aí o Messi lançou... E aí o Messi lançou... Lagafashou... E é mais Messi... O Messi no primeiro tempo foi mais... É... Apareceu o Messi... Mas no segundo tempo ele... Procurou muito o jogo... E aí cruzamento... Red Bull... Aos 56... Vira... O jogo... Aos 56... 10 minutos depois... E o Messi marca mais um... Mais um não... Não empata... 2x2... Passa de Mbappé... Gol do Lionel... Messi... O jogo tava meio difícil... Mas o Messi apareceu aí... Como eu falei... Segundo tempo o Messi melhorou muito... E aí... Que chance hein... Do Red Bull... Mas ele tirou demais... A bola acabou indo... Muito longe... E aí... Aos 72... Mbappé foi... Fez a jogada... Puxou pra dentro... E sofreu claramente... O pênalti... E o Lionel Messi... Aos 73... Com toda... Maestria do mundo... De cavadinha... Tranquilidade... Não sente a pressão... Fez mais um... Agora sim... Mais um... Colocando o PSG na frente... Primeiro doblete de Messi... Com a comida do PSG... Os 3 gols do Messi... Pelo PSG... São... Todos na Champions League... E é um belo chute aí... A bola desviou... E subiu um pouquinho ali... E no finalzinho também... Hakimi sofreu pênalti... Depois de olhar no VAR... O Mbappé... Foi para a bola... Não foi o Messi... Poderia fazer o hat-trick... E o Mbappé acabou isolando... E aí a reação do Neymar... Neymar e seus amigos... O Mbappé... O Mbappé jogou muito bem... Mas no pênalti aí... Não conseguiu... Se ele deixasse o Messi... O Messi... Converter seria um hat-trick... O primeiro do Messi... Com a camisa do Paris Saint Germain... Mas... Foi um bom jogo... Na minha visão... É... Como eu falei... O Messi no primeiro tempo... Ficou mais... É... Apagado... Já no segundo tempo... Buscou mais um jogo... O Mbappé... Gostou o jogo desde o início... O Red Bull muito bem também... O Red Bull Leipzig... Porque tem vários Red Bull... Pelo mundo... Tem o... Aqui no Brasil tem o Bragantino... Red Bull Bragantino... Red Bull Brasil... Lá tem o Red Bull Leipzig... Red Bull Salzburg... Os dois na lenda também... Enfim... Mas o PSG venceu aí... É... Venceu um jogo que não foi tão tranquilo... Eu esperava mais tranquilidade aí... Para o Paris Saint Germain... Mas o Red Bull é uma equipe muito bem treinada... E muito bem... A equipe alemã é muito difícil de enfrentar... Sempre eles são... Muito bom... É... Muito bem... E tem um elenco bom... André Silva é um grande... Jogador ali... Mas o Red Bull Leipzig é o último do grupo... Tem... Não tem nenhum ponto conquistado... E precisava muito da vitória... Chegou a virar o jogo... Mas sofreu a virada novamente... E o grupo A... Que tem o Paris Saint Germain... Tem 7 pontos... 3 jogos... 2 vitórias... E o empate... O segundo colocado é o Manchester City... Com 6 pontos... 3 jogos... 2 vitórias... E uma derrota... Que foi para o Paris Saint Germain... Aí tem o Clube Brood... Que tem 4 pontos... Em 3 jogos também... É uma vitória... Um empate... E uma derrota... E o Red Bull Leipzig... 3 jogos... E 3 derrotas aí... Complicadíssima situação... É... Vai dar a lógica... Que eu... Paris Saint Germain... E Manchester City... Classificado para as oitavas de final... E é isso... O doblete de Lionel Messi... Empate o jogo muito bem... Apesar do penalti perdido... Mas eu acho que o PSG... Ainda tem muito mais a mostrar... É... Por isso que o Pochettino... É tão criticado... Com o elenco que tem... Não consegue botar o PSG... Para jogar tão bem assim... Mas também temos que ver... Os grandes desfalques... Que o PSG tinha hoje... É... Os principais... De Maria... E Neymar Junior... E fazem muita diferença... São jogadores que vão... Pro homem a homem... E 4 jogadores que vão... Pro homem a homem... Como o PSG tem... Messi, Neymar... Mbappé e De Maria... Complica muito o adversário... Mas eu creio mesmo que... O Pochettino não é treinador... Para Paris Saint Germain... Mas é isso... Só o... O destino dirá... É... Até quando... Durará... Ele... No comando do PSG... E é isso... Esse foi o vídeo de hoje... Eu sempre faço react de vídeo... Se você é novato aqui... Se inscreva no canal... E ative o sininho... Para não perder os próximos vídeos... E deixa o like... Que é muito importante... E comenta aí embaixo... Alguma sugestão... Para qualquer vídeo aí... Até sem ser futebol... Eu quero react também... E é isso... Até a próxima...